Circo, rodeio e piranga, sua fama vai avante Faixa preta é o proprietário, tem um boi que lhe garante O seu nome é sete ouro, seus pulos valem diamante São Paulo, Goiás e Minas fez proeza importante Parece que o tarboi tem sabão em cima do couro Faixa preta fala grosso, o bichão vale um tesouro Derrubou seiscentos peão, não contando com os caloros Deixo da vida de circo se quebrarem os sete ouro Certo dia um feiticeiro fez um trabalho pesado Levou um peão no rodeio, sem conto foi apostado Sete ouro não pulou, deixou o povo admirado Faixa preta descobriu que o boi foi enfeitiçar Faixa preta na revanche contratou um macumbeiro Dobrou a posta com o peão pra duzentos mil cruzeiro E foi no primeiro pulo o peão beijou o picadeiro Nesse dia o feitiço virou contra o feiticeiro Faixa preta se orgulha das façanhas que o boi fez Quem tenta montar no bicho nunca mais fica freguês Pro espião da minha terra lança um desafio cortei Pra quebrar meu sete ouro precisa nascer outra vez